Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Tipo, ah, 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 cachorro! 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 E aí, galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Tudo bem, salve, 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 meus manos, salve, salve, minhas minas, vambora lá, começando mais um videozinho, atualização semanal. Repara, ó, galera, cadê a sua vizinha, Rafa? Bom, galera, sexta-feira as lives voltam ao normal no canal, ok, meus manos? Sexta-feira tem falta, fechou? Já deixa o like pra fortalecer nesse vídeo aqui. Bora lá, vocês já viram aí, simplesmente tem um Eric Lima, time 95 na sua terra, irmão. Osako ali, vários jogadores japoneses, né? Ai, Kalika, ai, Konami, vamos ver o videozinho, vamos ver o videozinho aqui. Ah, Eric, caraca, tem o Anderson também, né? Pra se ver aí, a do caramba ali, hein, mano? Se eu não me engano, o Eric tá no fim da segunda divisão da JV, irmãos. Não, Eric Zera, Eric Top. Ficador de FIFA, safado o Eric, hein, mano? Ficador de FIFA. Ó lá, Osako, 98 over. Lembrando, é esse ímpeto laranja. O que é o ímpeto laranja, Rafaão? Ó, felidoso o Eric, hein, mano? Felidoso. O ímpeto laranja, galera, é aquele ímpeto. Você ganha bônus com maior quantidade de jogadores da JV do time. Você pode ganhar aí muito over dependendo da quantidade de jogadores. Se tiver entre 1 até 3, você ganha em média 3 de over, se eu não me engano, né, manos? 2 de over, se você tiver pelo menos 20 jogadores no total da viga japonesa, você tem mais 3 de over. Só vamos confirmar isso aqui. Tá lá, Anderson, viga pra mim, chora pra mim, a do Samarinos, aí Anderson, vamos ver aqui. E, lembrando aí, né, esse showtime aí já teve um outro showtime que foi o Nakamura, né? Nakamura aí, não era showtime, né? O Nakamura tinha ímpeto laranja também. Mas o Nakamura era... O fundo da cartinha era big time. Era big time. Era tipo a cartinha do Messi. Incrível jogadores da viga mexicana aí. Valeu, Konami, valeu, valeu, valeu. Bora lá conferir, né, as novidades. Vamos ver os pênaltis também. Galera, teve um dia aí que eu não consegui fazer voguinho. Só acabei perdendo um pênalti, assim, vambora lá. Ganhando bons joguinhos aí, tá? Da viga italiana, lembrando. Se você fizer voguinho, você ganha a todos os jogadores da viga italiana. Updates aqui no Press of the Week, né? Durante o dia 28 do 12 da manutenção, nós enviaremos 100 moedas e football coins a todos os usuários que tiveram assinado com Atrubin, né? Para esse usuário especial da lista, as coins serão enviadas antes do dia 22 do 12, pedimos e disseram desculpas. Atrubin? Cara, eu nem lembro que jogador que é esse, velho. Se você assinou com Atrubin aí, você deve estar ganhando, então, incrível e 100 moedinhas, né? Pedimos copel inconvenience, né? Vamos fazer uma... é... vamos começar a atualização, resolverá o programa e a carta do jogador em imagem não mostrava durante o jogo e era reiniciado. A nova carta não mostrava, saía e reiniciava o app. Ah, aparentemente, com a galera do mobile, mano, do mobile. Então, isso foi resolvido durante a manutenção do dia 22 do 12. Ahn... beleza. Então, tá aí, mano. Posso estar dia 21? Cara, eu nem lembro disso aqui. Na verdade, para vocês. Vamos embora ver aqui. Entrada. As novidades sobre a mudança do nome do Cruyff, tá? Antes era Cruyff, tá? E agora vai virar Cruyff. Cruyff, mano. Qual que é a diferença desses nomes? Os dois nomes estão certos, velho. É porque uma forma é o jeito holandês, nirlandês de ter o nome do Cruyff. E a outra forma é aquele modo americano falar o nome do Cruyff. Uma coisa não vai alterar para o nome americanizado mesmo, tá? Ou seja, a cartinha do Cruyff chegando por aí em breve, tá, mano? Beleza? Caixa de entrada aqui. Ganha 100 moedinhas. Programa de treinabilidade. Fez que o contratinho tem a liga italiana. Não, esse programa aqui foi que eu ganhei das copinhas, né? Isso. Então, a gente já viu um dos banners, né? Beleza? Vai ter evento temático da Liga Mexicana, ok? Evento temático aí da UFC, que ainda está rolando, tá? Para lá ver. Apoi isso, anunciado recentemente que iríamos ter técnicos japoneses com booster, tá? Com ímpeto. Bom, mano, isso. Reversão de progresso. Reversão de progresso gratuitamente durante... Ó, então, para quem precisa de reverter pontos de progresso aí, tá, manos? Deixa eu ver até quando. Vai do dia 22, 28 do 12 até o dia 11 do 1. O Konami poderia deixar isso de graça sempre, né, Konami? O Konami. Aqui ficar focando de tempo em tempo é foda. A promoção ainda é do bônus de Natal, ok? Tá bom. A gente tem dois jogadores com habilidades especiais, né? A finalização fenomenal lá e o Momentum Dream do Eric Lima, meu amigo. Olha só, hein? Olha só. Tá aqui o booster. Lembrando, o booster de futuros, tá? Ele ganha, você ganha mais três de over, mas... Ó. Precisa de ter 20 ou mais jogadores no... Então, para quem tá montando times aí... Interessante, hein, mano? Não é interesse, tá? Pô, o Ozark pega 98, Eric Lima 95, Anderson 98. Tá aí, vamos ver todos os jogadores. Lembrando que é uma box com... Né? Se não me engano, é o que eu falo pra vocês, mano. O Eric Lima é o time do Eric... Se não me engano, os devia... Tá na segunda divisão, cara. Doideira. Uma cartinha do Fifeiro. Fifeiro era o Eric Lima, né? Parado de Fifeiro. Aí tem até uma equipe de esportes do... Do FIFA. Tá? Vamos ver aqui as cartinhas. Então, tem o Anderson. O Tako, tem o Eric... Tem o Ramo, o Terogado... Tem mais. É, só são essas mesmas. Não, mais, mais não. São quatro cartinhas mesmo. Showtime. Showtime booster. Showtime booster, né? Showtime com ímpeto. Caraca, mano. Que doideira, hein? Que doideira. Tá aí as cartinhas japonesas. Eu falo que, pô, mano... O nome dá uma exagerada legal nessas cartinhas japonesas, né? E também temos jogadores do mês da Liga Japonesa. Jogadores do mês da Liga Japonesa. Mais um Osaku aqui, tá? Esse... Esse... Impetor aqui é o normal, tá, mano? É o booster normal. Que é o azulzinho. Tá mais. Matsumoto. O Toyakawa. E o Nakahara. Galera, segura o cartão de crédito, hein, mano? Falou, galera? Pô. Agora que vocês vão gastar com força, mano. Cara, duas versões do Osaku na mesma semana. Assim, nada, nada contra, né, mano? Aí nada a favor também, mas, porra, do nada tem duas versões do Osaku, irmão. Duas versões do Osaku. Então, pra você que é fã da Liga, a gente... Nossa, tá maluco. O cara deve tá doido agora vendo isso aqui. Aí os jogadores. Esse aqui tem jogadores diferentes aqui também, né? Essas cartinhas diferentes aqui. Ai, que maravilha, Konami. Que conteúdo top. Tá aí, galera. Galera da Liga japonesa. A gente já sabia disso, né, mano? Liga japonesa, Liga mexicana, a própria Major também. Calma lá, calma lá. Pô, temos Purs of the Week. Tá feito. Long range. De longe. Zimbabue com chute de longe aqui. Vamos ver o Purs of the Week. Tá interessante, hein, mano? Tá aqui, enfim. Purs of the Week interessante aí. Morrando o Salama Lake. Pote. Pote. Purs of the Week. É. 9.2 e 9.4, né, mano? A gente já teve um Zimbabue melhor, hein, mano? Já teve. Já tivemos. Já tivemos Zimbabue melhores. Aqui as habilidades. Pedalada. Toque duplo. Corte. Efeito de longe. Controle de cavadinha. Precisão de distância. Finalização acrobático. Chute. Primeiro especialista em pênalti. Volta pra marcar, meu amigos. Volta pra marcar, tá, galera? Atenção aí pra você que tá sonhando com o Papote. Olha só, Mohamed Salam Alek. Malek Salam. Aí. Tinha PTD do Mohamed. Pega centroavante. E PTD. Deixa eu ver o Papote. Como é que ele pega? Ele pega segundo? Não pega segundo atacante, mano. Pega pontas. Tá? Ponto esquerdo, ponto direita. Meia esquerda, meia direita. Centroavante. Não pega segundo atacante. Lembrando. Volta pra marcar. É a característica dele. Fala produtivo. Mohamed Salazinho. Tá. Tô aqui do precisão. Tá aí as habilidades dele, né? Um Salam OK. Um Salam 9.5, né, manos? Temos um Galarian. Zagueirão. Pelegrines. Kudus. Depousin. Provedel. Afonso Pedraza. Olha o Dumbiazinho aí. Tolanque. O Bissek. É, ok, manos. Ok aí, pô. Três cartinhas muito tops aqui, ó. Acho que é o Galhães, o Imbapote e o Salazinho, né? E o Depou também. O Depou joga muito também, mano. As outras cartinhas, ok, também, né? É. Mais quatro cartinhas aí. Tinha o First of the Week. Essa semana aí andou tendo o First of the Week muito cansado, muito cansadinho. Mais cansado que eu fazendo esse vídeo, cinco da manhã, pra mostrar jogadores da liga japonesa. Olha só. E fica de olho no canal, porque ainda hoje, mais tarde, saem os jogadores que vêm aí na domingueira, na lista pra ninguém. Ainda tá rolando o Papai Cris Showtime, né? Com o Cantezinho e tudo mais. Tá. Então zeramos aqui. Vamos dar uma olhadinha agora nas copinhas, né? A gente já viu aí que vai ter uma copinha especial. Que a gente tem um ano também. A gente tem um japonês. Tá aí, ó. Então a gente tem esse Unlimited. Tá. Tá pra finalizar essas aqui, né? Tem essa aqui. Preparador? Só preparador? Ah, 50 moedinhas. Ah, então a gente tem 150 moedinhas na semana. Deixa eu ver. Moedinha também, né? 150 moedinhas. Então voltou aí a 150 moedinhas toda semana, vamos dizer assim, né? Toda semana tá vindo 150 moedinhas de novo, tá, mano? A gente tá rolando esse aqui, né? Da FC. Também tá valendo 50 moedinhas. Bora. Encontra aí a mesma coisa, tá? Beleza. É. Temos uma copinha mexicana e uma copinha japonesa novamente aí. Tá precisando de duas moedinhas. Tá legal, tá legal, tá legal. O que mais que a gente tem que ver? É isso, né, mano? Dá uma olhadinha nos seus contratos, tá? Tem contratos vencendo. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrando também que tem jogadores da Liga Italiana, né? Ó, meu contrato aqui tá vencendo dia 12. Eu tenho dois contratos. Nossa. Quatro. Quatro. É. Dois cinco estrelas. Cinco quatro estrelas. Tem um monte de jogador terminando aqui. Deixa eu ver quanto tempo. Ainda faltam seis dias pra vir novos jogadores, tá? Seis dias. É. Tá vendo? Esses contratos aqui eu não vou conseguir pegar antes de chegar o... Bateu seis dias. Então vamos conseguir. Então vou ter que pegar alguns aqui. E além disso, tá rolando aqui, né? O jogador grátis da Liga Italiana. Bora ver aqui. O que passou? A gente vai tirar todo mundo, né, mano? Então, questão de paciência aí. Mas o que eu tô esperando mais é o bastoninhozinho. Vai vir agora? Não. Vai vir nosso atacante. Tio Ranzão. Um. E 92. Se eu não me engano. Não, não. Eu posso estar errado. Tá lá. Tio Ranzão. Homem poste da Inter. Que é a altura do garotão aqui. Foi em 92. Ranzão chegou pro time. Que posta, hein, Rafa? Pois é, galera. Tá bom. Finalizamos aqui. Ok? Beleza. E agora a gente vai bater o nosso querido pênalti. Vambora lá. Porque agora vai demorar, hein, mano? Pra vir jogador agora, meu amigo. Vai demorar, galera. Vai demorar. Eu já vou bater como? O nosso ângulo. Como sempre. A base do RVG, Rafa. Tá um desastre. O verão buscou, hein, mano? O verão buscou. Tá aí. Infelizmente, cara. Próximo agora vai ser uma, duas, três. Nossa. Na quarta volta ainda, mano. É. Vai mais ou menos um mês aqui, galera. Um mês. Pô, se continuar perdendo um pênalti assim, e lascou, né, manos? Let's go. É, vambora. Vambora. Pênaltis. Lembrando que esses pênaltis vão até julho, tá, mano? Mais tarde, no outro videozinho, eu trago aí o jogador. Já a gente já sabe que os jogadores vão vir nos pênaltis mais pra frente, velho. Então, é isso, manos. É isso aí. Essa atualização semanal, né? Bem cansada. Estou aí pra vocês. Infelizmente, Konami é a Konami. Tá em recesso, tá, manos? Ou seja, mamãe Konami já tá curtindo o ano novo, o ano no Japão, bebendo saque, ficando doidão, esquecendo o servidor. Vambora. Comenta aí como é que tá o servidor. Sexta-feira a gente volta com as amiguinhas. Fica de olho aí no... Finalizando por aqui. RBG, Rafa, valeu. Fala, é nóis. Matilha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Fui. Até esqueci como é que finaliza o vídeo. Agora sim. Fui. Valeu. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo... Ahn... Ahn... Ahn, cachoro. Ahn, cachoro. Ahn, cachoro. Ahn, cachoro. Ahn, cachoro. Andra e focar suave, dá um jet de quebra. Mola de seco.